Você já sabe que o lugar certo para comprar o presente da sua mãe é a Lourense. O que você não sabe é que a Lourense vai sortear 10 super buquês de flores que serão entregues na manhã de domingo. Compre na Lourense, aproveite toda a coleção inverno pagando em até 8 vezes e concorra. Vai ser uma surpresa em dobro para a sua mãe e muitos beijos pra você! Lourense. Flores para uma flor e presentes Lourense para a sua mãe. Lourense.